Eu vejo o fim de um programa de televisão numa ex-subsidiária da Manchete. Eu vi que essa rede de televisão foi vendida, tá? Tanto que eu falei no Danilo Gentili que a Manchete ia voltar. Inclusive, acabei de gravar com o Danilo sobre as previsões onde eu falo por que a Argentina ganhou. A Argentina ganhou porque ela jogou de roxo e se ela tivesse jogado de roxo na final, não teria tido nem pênaltis. E a França também deveria ter jogado de roxo. Erraram na cor azul escuro, tinha que ser azul bebê. E a Argentina jogou de azul bebê. E esse azul bebê representa essas cores da Argentina. Azul bebê, os beijos, o sol da Argentina, amarelo, que é o sol que os incas acharam lá em Salta, no norte, que acharam dos incas, que era dos incas, né? É o sol inca que está na bandeira do Uruguai e da Argentina, que não tem nada a ver com o ensolarado da Argentina. Ele representa os incas, né? O sol inca, né? Dourado, que é de Oxum, e Oxalá, que são os orixás principais. Por isso a Argentina ganhou. E porque a Argentina está aí vivendo um período econômico muito difícil, com o comunismo autodestrutivo. Agora a Argentina recebeu dinheiro do FMI, nós temos o Supremo Tribunal Federal da Argentina competente, diferente do brasileiro. Então eu vejo aí que o Messi, ele vai parar de jogar, tá? Ele vai fazer revelações sobre a sexualidade dele, tá? Eu vejo também revelações, o Neymar fazendo revelações sobre a sexualidade dele. Eu vejo também o jogador Mbappi, né? Que estão falando que ele está com uma tal de Inês Rui, tá? Eu vejo também que ele é amante de um presidente do seu país, tá? Eu vejo isso também. Eu vejo muita promiscuidade, assim, nesse meio artístico, nesse meio do futebol, tá? E também eu vejo mais dois jogadores, né? Um português, tá? E outro espanhol assumindo a homossexualidade. Esse ano nós vamos ter um de Barcelona e outro, né? Que é nascido na Ilha das Madeiras, assumindo sua sexualidade, inclusive, são passivos, tá? Então isso aí eu tô vendo que vai acontecer. E cada vez mais jogadores de futebol vão assumir sua homossexualidade e não vão ligar mais pra isso. Eu também vejo que esse jogador de futebol, né? Ele e o Messi, eles têm uma amizade colorida também, né? Então eu vejo que tem muitas coisas que as pessoas não ficam sabendo porque vocês não são da mídia e vocês não são vidente, né? E a gente olha e já sabe. Eu vejo também muitos padres assumindo a homossexualidade. Tá? Eu vejo muitos padres assumindo a sexualidade. Eu vejo o Brasil passando por uma grande libertação. Ainda não acabou, tá? O nosso Natal vai ser um Natal um pouquinho diferente. Gente, nós vamos ter a libertação do Brasil. Eu também vejo a falência de duas emissoras de televisão. Uma que apoia a esquerda e outra que apoia a direita. Gente, esse ano seja o mais simples na ceia de Natal e na ceia de Ano Novo. Use mais frutas, tá? Usem mais frutas, usem mais sucos, né? Usem coisas mais naturais, sabe? E interessante que tá chovendo, né, gente? Vai chover muito mais. Creio eu que não vai ter praia no Natal. Pode ser que vai ter no Ano Novo. O que eu falei? Que Nanaburuquê viria com barro? Nanaburuquê continua fazendo a limpeza. E vocês se preparem porque o Brasil vai mudar pra melhor o grande presente que nós vamos ter e o que vai acontecer no Brasil. Pessoas que não merecem sua atenção, que te menosprezam, que te maltratam. Ignore essas pessoas porque essas pessoas tiram o seu foco. Então, pessoal, eu quero dizer pra vocês que é importantíssimo que vocês façam a limpeza de final de ano, a consulta e levem a sério a espiritualidade. A espiritualidade não é brinquedo. Você não baixa uma cigana pra aparecer na televisão. Então, esse momento é importantíssimo que vocês estejam limpos, com a cheia dos ciganos do ouro, protegidos. Protegidos espiritualmente. Olha tudo que tá acontecendo no mundo. Olha essas enchentes. Olha essas secas. Olha essa inversão dos polos. Vocês têm que se cuidar. Vocês têm que fazer limpeza. Entendeu? Final de ano é limpeza. Limpeza não é em janeiro, não é em fevereiro. Eu vi gente falando assim, Ah, eu vou fazer em fevereiro. Ah, eu vou fazer em janeiro. Não. Limpeza sempre a gente faz. O tarô cigano em água faz final de ano. Limpeza de final de ano. E dia 30 é a cheia dos ciganos do ouro. Quem não participar agora não vai ganhar a cheia dos ciganos do ouro. Só a limpeza. Então, vocês têm que entender que vocês estão mudando a cabeça de vocês. Essa porcaria dessa Copa já acabou. Eu acertei que a cor seria azul, né? E o roxo, né? Porque o Messi jogou com roxo, né? Então, se eles tivessem jogado com roxo na final, teriam ido muito melhor. E vice-versa para a França, né? Que ali é um triângulo amoroso, é um quadrilha, é uma coisa louca, gay ali. A história desse jogador bibap, esse jogador aí, né? E as pessoas estão preocupadas com o tarô. A imprensa falando só nisso. Então, ninguém quer saber mais. Foi a Copa? Foi Carnaval? Nós temos outras coisas aí para que vão ser resolvidas. que precisam ser resolvidas. E o brasileiro tem que parar de ser fútil e respeitar a espiritualidade. Ok? Tchau, tchau. Então, aí, agende a consulta de vocês. 4899-144-5662. 4899-144-5662. 4899-144-5662. 4899-144-5662. 4899-144-5662. 4899-144-5662.